Turminha boa do YouTube, subir a Serra do Rio do Rastro de moto é uma das coisas mais legais de se fazer e conhecer a história dessa serra, por que ela se chama Serra do Rio do Rastro? Por que o Rio do Rastro se chama Rio do Rastro? É mais interessante ainda. Sabe aquelas coisas quando a gente tem um guia turístico que te explica as coisas, como tudo faz mais sentido, mas sabe quando a gente conhece a história melhor do que os guias turísticos? Então eu vou contar para vocês na subida da Serra do Rio do Rastro, qual que é a história desse lugar, que é uma história muito bonita e ao mesmo tempo muito triste aqui da região do sul do nosso Brasil. Então, vou explicar de onde que vem esse nome, mas eu só vou explicar exatamente o porquê desse nome no final desse vídeo. Eu quero que vocês fiquem comigo, quando a gente chegar lá em cima, no alto da serra, aí eu vou explicar o porquê desse nome do Rio do Rastro. Vocês vão ver que é uma história muito bonita, como várias outras histórias que vêm aqui do sul. Primeiro, essa serra, pessoal, ela era chamada antigamente de Serra dos Doze. Por que dos doze? Porque a cidade de Novo Horizonte, ela estava no quilômetro doze. Então a estrada que descia a Serra de Santa Catarina, ela é chamada Serra dos Doze por essa referência ao lugar, que hoje é uma cidade, antigamente era só uma vila, que era do quilômetro doze. E também ela tem doze quilômetros. Olha que interessante, olha que coincidência. E ela também tem doze curvas. Na verdade, ela tem muito mais que doze, mas aquelas curvas, aquele traçado bonito que a gente vê nas fotos, vocês vão ver lá que ela tem exatamente doze curvas. Então ela tinha esse nome antigo de Serra dos Doze. Mas ela, antes de ser a Serra dos Doze, ela já foi também uma outra serra, que era chamada Serra do Rio Tubarão. E para explicar isso, galera, eu quero contar para vocês alguns detalhes, que são bem interessantes, desse lugar. Então, primeiro assim, é uma serra, galera, que tem uma vegetação muito exuberante, porque chove muito no lugar, tá? Como todas as serras que ficam próximas ali à região do litoral, elas têm uma variação de temperatura brutal, de uma hora para a outra cai 10 graus a temperatura. A neblina fecha, ou a neblina abre de uma hora para a outra, sabe? Sem previsão. Chove muito, de repente seca, sabe? Então, variações muito bruscas do clima. É muito comum isso acontecer. Nos aparados da Serra do Rio Grande do Sul, também assim, nos canyons, né? Lá de São José dos Ausentes, dessa região, todo do Parque Nacional, né? Dos aparados da Serra também, igualzinho, tá? Essa serra, no caso, ela tem 1.460 metros de altitude, acima do nível do mar, tá? E como toda serra, tem vários riozinhos pequenos que nascem nela e esses rios formam, então, o famoso rio Tubarão, ok? E, pessoal, no século XVII e século XVIII, era época ainda da escravidão, cara, essa região não tinha ninguém, assim, era uma floresta enorme, tinha índios, indígenas, né? Aldeias indígenas apenas, tá? E todo o comércio que era feito entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, a província de São Paulo e do Rio de Janeiro, galera, e Salvador, ela era feita pelo caminho do mar. O que era o caminho do mar, pessoal? Para você ter uma ideia, não tinha estradas na terra, tá? Todo o charque produzido no Rio Grande do Sul, a madeira de Araucária, da região de São José dos Ausentes, o gado de vacaria, todas essas coisas que vinham do sul para a região do Sudeste, galera, elas iam pelo mar. Então, elas tinham dois portos de saída. Um era a Laguna, em Santa Catarina, né? E outro lugar era chamada Nossa Senhora do Desterro. Isso, Nossa Senhora do Desterro, que hoje é Florianópolis. Olha ali, a capital de Santa Catarina. Antigamente, na época da província de Santa Catarina, ela era chamada de Nossa Senhora do Desterro. Então, essas mercadorias, elas iam pelo mar até Santos e pelo Rio de Janeiro. Por isso que era chamada do caminho do mar. Então, ela subiu de navio, tá? E aí, pessoal, começou a se abrir um caminho também paralelo ao mar. O pessoal ia pela praia, sabe? Iam contornando a praia, um lugar que não passava na areia. Então, eles faziam uma picada, assim, na terra, sabe? Então, esse era o caminho do mar. Por isso que o litoral do Brasil, ele se desenvolveu muito mais rápido, né? Do que o interior, né? Da terra, né? Das montanhas do Brasil. E foi, acho que foi em 1700, alguma coisa, o rei do Portugal, Algarves e Brasil, né? Ele mandou um bandeirante lá de São Paulo vir pra cá pra abrir uma estrada por terra, certo? Abriu uma picada, né? Via terra pra tornar esse comércio mais rápido, né? E aí, eles abriram até a chamada Estrada dos Conventos, Caminho dos Conventos, tá? Galera, eles demoraram dois anos pra ir da região de Viamão, que é perto do Porto Alegre, né? Lá no Rio Grande do Sul, até Sorocaba. E aí, eles traçaram ali uma estrada mais ou menos em linha reta, que ela é equivalente hoje à BR-116, tá? Não é exatamente esse traçado, né? Mas ela passa, assim, mais ou menos ali pela BR-116, que liga, sai de Viamão, perto do Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, vai pra Vacaria, aí de Vacaria, Laguna, Laguna-Curitiba, passando ali por Mafra, Curitibanos, Mafra, né? Aí Curitiba, e depois de Curitiba, vem pra São Paulo, e aí, só que em vez de ir pra São Paulo, ela ia pra Sorocaba, que é a região ali que passa, talvez, hoje pela Serra da Cabeça da Anta. Não sei se vocês conhecem essa região, a galera da moto deve conhecer, né? Que é uma área também muito bonita, assim, do Brasil. Passa Registro, né? A cidade de Registro, e aí vai direto pra Sorocaba, via Serra da Anta. Dois anos! Os caras demoravam pra passar nessa estrada, pra vocês verem a noção do que era a dificuldade daquela época, né? Então, esse trajeto foi conhecido como o caminho dos convênios, muito bem. Mas aí aconteceu uma coisa muito interessante, galera. Olha só que história triste, e bonita em termos históricos também, tá? Vocês lembram da história que com os ideais liberais na Europa, Marquês e Pombal se tornaram uma pessoa importante, um reformador, um liberal, né? E Marquês e Pombal, ele, apesar de ser um liberal, olha como é um liberalismo contraditório, né? Ele começou a perseguir as companhias jesuítas aqui do Brasil. Porque os jesuítas, principalmente os lá do Rio Grande do Sul, aqueles que comandavam os chamados sete povos das missões, que eram missões com aldeias indígenas guaranis, eles ensinavam os índios a se tornarem pessoas livres. Eles não estavam... O objetivo deles não era escravizar os índios, né? Era ensinar a religião cristã, mas ensinar também eles a cultivar a terra, a preservar a cultura da liberdade, da igualdade, sabe? Os jesuítas fizeram um trabalho incrível, assim, tá? Muitas críticas, né? Podem ser feitas hoje e tal, mas foi um trabalho, assim, muito humano, muito bonito, assim, né? Com as comunidades guaranis ali da região do norte e do centro-oeste do Rio Grande do Sul, que é a região dos sete povos das missões, ali na divisa, né? Com o Paraguai, tá? E Marquês de Pombal, com o exército... Marquês de Pombal, né? Se tornou uma pessoa muito importante no reino, com o exército do rei de Portugal, o rei do império, do reino, aliás, né? Daquela época era reino, não era império ainda, tá? Ele tocou o terror, ele expulsou os jesuítas, perseguiu os índios, porque o objetivo era escravizar, não era libertar, sabe aquela coisa, né? Aquela velha história que se repete, né? Aquela história excepcional que vira uma regra, né? Na nossa história do Brasil, perseguiram os índios. E os índios guaranis dos sete povos das missões fugiram, turma, para não serem exterminados, dizimados, mortos, escravizados, né? Fugiram junto com a companhia de Jesus, junto com alguns jesuítas que também eram presos, tá? E aí eles iam fugir pra onde? Olha que interessante. Ou eles iam pro Paraguai, e alguns realmente foram pro Paraguai, tá? Mas uma parte deles fugiu indo para o norte, pela floresta, indo em direção, portanto, ao estado de Santa Catarina, tá? Só que eles tinham um problema ali, porque é uma região, assim, muito desabitada, né? Uma floresta muito terrível, assim, difícil, né? De se viver. Então, alguns grupos se perderam ali no norte, né? Na região do oeste, hoje, de Santa Catarina. E outros, eles migraram para a região do litoral, que é uma região um pouco mais quente. Só que, se eles fossem para o litoral, eles iam pegar a estrada do mar, que é uma estrada totalmente policiada, né? O exército do reino passava o tempo todo por ali. E os caras estavam caçando esses índios. E, ao mesmo tempo, eles não podiam ficar ali na rota dos conventos, porque hoje seria a BR-116, mais ou menos, né? Porque ali também era uma região de tropeiros e havia uma briga enorme. assim, entre tropeiros, fazendeiros e os indígenas, né? Da região. Então, o que eles fizeram, pessoal? Eles abriram uma picada no lugar que hoje é essa região, que passa ali Vacaria, São José dos Ausentes, a região Ubirici, agora Santa Catarina, né? E desceram para o litoral por essas montanhas íngremes, né? Por esse lugar inóspito que hoje é a Serra do Rio do Rastro, tá? Então, olha que coisa interessante, pessoal. O Rio do Rastro, o nome Rastro, tá? É porque é o rio onde ficou uma pegada de um índio guarani fugindo da perseguição de Marquês e Pombal, junto com os jesuítas, tá? Que ele pisou numa pedra que era uma pedra... É uma formação geológica diferente, não sei explicar essa questão geológica, mas é uma pedra que é meio mole, ela é meio arenosa, sabe? E aí ficou a marca do pé, ou seja, ficou o rastro, né? Desses índios, né? Que fugiram lá dos sete povos das missões e passaram por ali e deixaram o rastro, tá? E é justamente no lugar que tem o rio, por isso o nome Rio do Rastro, tá? Lá tem um monumento hoje, né? Da serra do Rio do Rastro, que é a pedra onde tem até hoje a pegada do índio guarani que fugiu lá dos sete povos das missões. Olha que interessante, né? Por isso o nome Serra do Rio do Rastro. Há uma lenda também de que quando os primeiros tropeiros começaram a seguir essa picada aberta pelos índios na fuga, eles encontraram também uma cruz missioneira que é aquela cruz símbolo dos jesuítas. Sabe aquela cruz que tem duas tábuas em vez de uma só na horizontal? Ela tem duas, sabe? Aquela cruz, uma cruz desse tipo foi encontrada. E daí também a noção do rastro, né? Do rastro dos jesuítas que estavam fugindo da coroa portuguesa. Mas então essa picada primeiro, né? Que foi o caminho da fuga dos jesuítas e dos índios guaranis, turma, ela foi depois sendo explorada como uma possível rota, um possível atalho, né? Para os tropeiros. Então, nós vamos ter ali, mais ou menos, no século XVIII e o século XIX há alguns tropeiros que vão preferir seguir esse trajeto, era o chamado trajeto do rio Tubarão, né? Que é o rio que forma ali pelos riozinhos da serra do rio do rastro, tá? Que era um bom atalho na época para quem ia do norte do Rio Grande do Sul, é o caso tipo quem saia de Vacaria, né? Viamão, Vacaria, para ir no lugar que era chamado de Vila Minas, porque tinha Minas e Carvão, que hoje é a cidade de Lauro Miller, essa cidade que a gente passou aqui na subida, tá? Então, galera, tem ali um comérciozinho que vai passando, tá? Então, os tropeiros ali, eles levam gado, charque, né? Chegou a ter registros de tropeiros que chegavam a levar até 100 cabeças de gado nessa picada, né? É normal que eles perdessem muitos animais também, muitos animais caíam de bancer abaixo, morriam, né? Nessas pedras. As mulas, eles carregavam com mais ou menos 120 quilos de mercadorias, tá? E eram guiados pela chamada mula madrinheira. Por isso a expressão mula até hoje, né? A mula madrinheira é aquela que comandava, né? Que seguia na frente, assim, e que puxava toda a boiada e todos os demais, tá? E há relatos também muito interessantes de que quando as tropas se encontravam no meio da serra era um grande problema porque aí misturava o gado, misturava as mulas. Imagina o problema de ter tropeiros descendo a serra levando mercadorias, né? Pra Laguna e pra Nossa Senhora do Desterro, hoje Florianópolis, tá? E tropeiros subindo a serra, né? Indo pra São José dos Ausentes, Vacaria e Viamão, no Rio Grande do Sul. Nossa, devia ser uma confusão. Hoje o pessoal reclama, né? Quando dois caminhões se encontram descendo a serra que um tem que dar um rézinho e tal, né? Imagina na época como que era a aventura, né? De não misturar todos os produtos, né? Nessas relações. E aí, pessoal, em 1766, um lugar que era chamado Campo dos Pousos das Lagens, tá? Ela já se tornou a Freguesia de Lagens, logo depois se tornou a cidade de Lages, certo? E isso aconteceu também com Curitibanos, duas cidades de Santa Catarina, né? E a Lapa, tá? E essas cidades se tornaram importantes porque elas estavam na rota do caminho do comércio, que era o caminho ali que hoje é aberto em 16, tá bom? Mas, ao mesmo tempo, esse trajeto pra descida da serra, né? Que é a rota, hoje, né? Do Rio do Rastro, ela também era importante porque ela era um atalho pra quem queria ir pra Laguna e Florianópolis, principalmente pra mandar mercadorias para o Rio de Janeiro, porque aí ia pela rota do mar, sabe? Então, ela começou a ter um deslocamento maior também ali. E aí, como é uma estrada movimentada, né? Logo começam a surgir os fazendeiros, né? Que tem as fazendas que dão pousada, que fazem um apoio logístico, né? Para as paradas estratégicas dos tropeiros, tá? E aí, o desenvolvimento vai acontecendo. Então, essas pequenas vilas vão se tornando cidades, né? Com lugares pra dormir, lugares pra guardar o gado que tá em transporte, tá? Tudo isso começa a se desenvolver nessa época. Esse período todo do século XVII, XVIII e XIX, da época dos tropeiros, né? Foi um período com muitos conflitos nessas áreas, tá? Porque os índios que já viviam na região, né? Já existiam duas tribos da região que me foge o nome agora. O nome dessas tribos eu não lembro mais. Mas, então, tu tem ali a convivência dos fazendeiros, né? Que vivem agora já fixos, né? Nessa região de Lauro Miller, no pé da serra e no alto da serra. Tu tem os tropeiros que transitam por aí, certo? E que fazem as suas paradas, né? Os seus pousos e precisam de segurança. E tu tem também aldeias indígenas que também convivem nesse mesmo espaço geográfico, além dos indígenas guaranis que fugiram para essa região lá das missões. Então, repara que esses encontros, né? Entre tropeiros fazendeiros e indígenas, eles eram encontros muito conflituosos, tá? Porque a gente não sabe muito bem os detalhes dessa história. A gente sabe, assim, de forma indireta, né? Por viajantes, relatos de viagens, né? Da época, como é o caso do Auguste Saint-Hilaire, que é um dos que eu gosto muito, assim, de ler os relatos de viagens daquela época. E ele conta que havia muitas brigas e assassinatos e escravização e mortes. Os índios atacavam as mercadorias dos tropeiros que passavam. Em contrapartida, os tropeiros também reagiam assassinando os indígenas, sabe? Os fazendeiros, eles procuravam escravizar os índios para trabalhar como escravos nas fazendas. Tanto que a construção da estrada na época, né? Da estrada da Serra do Tubarão, ela foi feita com os escravos emprestados pelos fazendeiros ali da região. Então, veja só. E dentro desses escravos, não só escravizados africanos, mas também os indígenas, né? Que também viviam ali nessa época. E aí que tem um personagem importante dessa época também, além dessa história, que eram os bugreiros. Já viram falar dos bugreiros? Por que bugreiros, né? Os bugreiros eram os matadores dos índios, tá? É que na época, na colonização italiana, que é predominante na região, os índios eram chamados de bugres. Até hoje, né? A minha avó, até hoje, quando ela fala que tem os indígenas passando pela cidade, diz, olha lá os bugrinhos passando na cidade e tal. Então, é a expressão que os colonos italianos, principalmente, se referiam aos indígenas. Eram os bugres. E o bugreiro é o assassino do bugre. Entende? Então, olha só. Existiam, então, esses grupos, né? Que eram profissionais, uma espécie de mercenários, né? Cuxo trabalho era assassinar, dizimar e expulsar, né? Os indígenas dessas regiões para a ocupação ocidental. Uma história de guerras, né? Muito tristes que acontecem na nossa história. Uma pena que a nossa cultura artística, né? Não faz filmes, não escreve histórias, assim, sobre isso, né? Acho que o mais próximo que a gente tem é Érico Veríssimo, né? O Tempo e o Vento, ele conta um pouco, né? Na narrativa literária, ele conta um pouco, assim, dessa relação, né? Entre os colonizadores e os bugres, né? Os índios, tá? Mas é uma... Bah, tem tantas outras histórias, né? Para serem contadas e exploradas que formam a nossa identidade, né? Formam a identidade do que é ser gaúcho, o que é ser catarinense, o que é ser paranaense, né? Essa região do sul do Brasil, ela é riquíssima nessas histórias. Muitos personagens, né? Heróis, vilões e muitas figuras também ambíguas, né? Que fizeram coisas muito boas, mas também coisas muito más, malévolas, né? Para a história do nosso país. E, pessoal, em 1901, acontece uma mudança importante aqui nessa estrada. Porque, em 1901, eles mudam aquela picada original, que era a Serra do Tubarão, e aí eles descobrem uma serra, uma nova rota, uma rota melhor, que é melhor, é a rota que existe hoje, né? É a melhor que pode, assim, né? Diante da condição geológica do lugar, que é a rota do Rio do Rastro. O rastro do índio fugido lá da perseguição de Marquês do Pombal. Então, em 1901, começa a abrir essa nova picada, uma nova estrada, né? Para... Desce só carroça, cavalo, boi, assim, né? E, em 1951, pessoal, é que ela começa a ser aberta a ponto de passar um carro, um pequeno caminhão, uma caminhonetinha, assim, tá? Mas ainda é uma estrada de chão batido. Imagina no lugar que chove direto, sabe? Cara, devia ser muito louco passar por essa estrada aqui em 1951. Em 1986, começa a pavimentação de concreto dela, certo? E aí, então, já começa a subir caminhão mais pesado, né? Ela se torna um luxo. Agora, essa estrada aqui, a partir de 1986, ela fica um luxo. Ela até é iluminada. Não sei se você sabe, mas de noite, ela é toda iluminada. Ela é muito bonita, né? De se passar. De moto, então, é uma maravilha. E em 1995, acontece uma catástrofe aqui na serra. Ocorreu um temporal, uma inundação. Vocês sabem que chuva na serra é um perigo, né? Faz forma tromba d'água. Quanto menos espera, tá descendo o mundo inteiro, assim, né? Ladeira abaixo. E aí, o museu geológico que tinha sido construído, tá? Esse museu tinha todo o acervo, né? O acervo da história aqui, da serra, das fotografias, da época e tal. E destruiu tudo. A água levou embora tudo, tudo, tudo. Destruiu o museu mesmo, a construção, sabe? Levou embora. E hoje, hoje, no lugar do museu, existe uma lanchonete. Essa lanchonete aí, numa curva, tá? Era o antigo museu, certo? Então, hoje, a serra do Rio do Rastro liga a cidade de Lauro Miller, né? Que era a antiga Vila Minas, porque tinha minas e carvão, e a cidade de Bom Jardim da Serra, que é a cidade que fica lá no alto da serra. E aí, a partir de Bom Jardim da Serra, você pode ir tanto para São José dos Ausentes, só que ainda é uma estrada de chão batido, são 80 quilômetros de chão batido, que a gente vai passar por ela também, certo? O caminho provavelmente dos jesuítas e dos guaranis foi esse. Pessoal, é uma região que vale muito a pena conhecer. Eu recomendo a todo mundo que puder um dia vir de carro ou vir de moto, tá? É uma região realmente incrível, com uma história muito bonita. E vir para cá, sabendo dessa história, né? Se torna ainda muito mais legal. E aí, pessoal, quem ficou até o final do vídeo, tá? Por que Serra do Rio do Rastro? Se ela já foi chamada de Serra dos Doze, depois Serra do Rio Tubarão, né? É porque ela mudou o traçado. Ela era primeiro a Serra do Rio Tubarão, depois ela se tornou a Serra do Rio do Rastro. E por que o Rio do Rastro? Porque é o rio no qual ficou o rastro da fuga dos índios guaranis, dos sete povos das missões e dos jesuítas que foram perseguidos de morte, né? Caçados pelas tropas, né? Do reino de Brasil, Portugal e Algarves, comandadas por Marquês de Pombal. Uma história muito triste e, ao mesmo tempo, muito bonita de ser relembrada, né? Desse gesto de coragem, né? De ousadia das tribos guaranis e dos padres jesuítas de enfrentar esse lugar inóspito, né? Do Brasil e abrir ali uma passagem que hoje é talvez um dos lugares mais bonitos e incríveis, né? Para se visitar no Brasil. Valeu, turma! Chegamos aqui no final, aqui no ponto, né? De observação. Espero que vocês tenham gostado dessa história. espero que vocês tenham gostado de seguir conosco comigo e com o meu irmão Gabriel nessa serra e a gente se vê numa próxima aventura. Valeu, turma! Tchau! 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 Tchau!